e fala galera bacana dando sequência ao nosso curso de camba hoje nós iremos falar sobre a aba uploads essa é uma das abas mais importantes aqui dentro do programa tá legal antes de iniciarmos o nosso vídeo peço que você deixe o seu like o seu comentário por favor compartilhe esse vídeo com os seus amigos a e o principal se inscreva no canal para nos dar aquela força pois precisamos aumentar a nossa família bom continuando aqui nós vamos selecionar a aba uploads a aba uploads não diferente da anterior que a aba de elementos nós temos aqui um painel cheio de imagens claro que isso se você adicionar novas imagens aqui a princípio essa janela vem praticamente limpa e aí você vai usar o pano de imagens você pode inclusive organizar essas imagens em pastas tá legal mas você precisa ser premium ou pelo menos não ter nenhuma pasta ativa já dentro do canva no meu caso eu usei uma pasta para um cliente específico então eu fiquei restrito de utilizar uma nova pasta dentro da aba uploads vamos entender aqui como funciona para isso eu tenho aqui uma imagem e se eu precisar jogar para você pegar essa imagem para dentro do campo basta eu clicar arrastar e soltar aqui nessa aba como o próprio programa já te orienta ele diz solte o arquivo aqui para fazer o upload aí você vai soltar ele mostra até os formatos e aqui ele está carregando a imagem após a imagem carregada você pode clicar na imagem e automaticamente essa imagem será adicionada a sua tela de pintura legal então a partir daqui você pode você pode aplicar efeitos pode ajustar esta imagem aplicar transparência se por aí em diante bom finalizamos aqui vamos agora entender como funciona as opções aqui dentro desta aba aqui dentro você pode selecionar quantas imagens você desejar olha só que interessante recado quer dizer que eu posso arrastar todas elas e você pode soltar aqui dentro do cama não quer dizer que selecionando elas você vai poder escolher uma pasta de destino para armazenar todas essas imagens tá bom você pode também está excluindo todas as imagens selecionadas tá legal aqui ele te mostra o número de imagens selecionadas que no nosso caso possuímos quatro imagens na seleção legal pronto vamos desmarcar então e se eu quiser excluir apenas uma ricardo eu preciso necessariamente marcar você tem aqui esses três pontinhos que clicando neles você tem a opção lixeira você também pode selecionar o item por aqui baixar original ou seja baixar com a mesma qualidade que você subiu ou mover também para uma pasta como eu já te disse como eu uso a versão gratuita aqui do programa eu já criei uma pasta específica para o meu cliente então eu não posso criar uma nova pasta mas se você não tem nenhuma pasta criada você pode criar uma pasta específica se você é assinante possui aí né a modalidade premium você poderá criar inúmeras pastas bom aqui nós estamos separados por abas nós temos aqui a aba imagem depois nós temos a água vídeo onde você pode conectar aí ao dropbox ao instagram você pode também utilizar o google drive lembrando que há um limite para isso também tá se você utiliza a versão gratuita você vai ficar sem utilizar aqui essa opção tá ela fica dando muito erro e você não consegue de forma alguma utilizar vou mostrar para você aqui embaixo aquele tem até mostrando que eu tentei conectar mas não foi possível vincular porque eu possuo eu já possuo limite atingido aí de uma conta tão legal sem problema nenhum ó vamos voltar aqui para essa aba aqui nós temos os áudios eu soltei aqui um áudio então deixo ele sempre guardado para algumas animações principalmente animações que eu faço em vídeos aqui no canal então sempre utiliza esse áudio basta eu clicar aqui no áudio ó o áudio começa a tocar eu posso escolher a parte de seleção do áudio bem legal né então depois eu vou mostrar isso pra você quando nós tivermos animando aqui um novo projeto tá legal bom então aqui dentro da da aba uploads você tem também aqui os três pontinhos onde você pode escolher a opção de fazer um upload das suas próprias imagens e você também pode conectar aqui como eu já mencionei através desses três pontinhos não necessariamente você precisa estar ligado à aba vídeos tá bom para fazer upload aqui também basta você clicar legal então já vimos aqui sobre a aba uploads e upload isso é tudo você não precisa clicar e arrastar a imagem basta clicar uma vez e a imagem será trazida aqui para sua área de pintura espero que você tenha gostado desse vídeo aparentemente são vídeos simples mais vídeos que te ajuda a entender a desmistificar alguns pequenos probleminhas alguns é algumas pequenas configurações que o programa disponibiliza né então vamos aguentando a mão porque é necessário esse processo sei que é um processo complicado mas não pula nenhuma etapa vamos aprender juntos eu tenho certeza que tenho muito ainda para ensinar você aqui dentro desse software no mais é isso nos vemos no próximo vídeo e aí